ELEÇÕES MAIS TRODULENTAS DO PAÍS 2023 ENTROU PRA HISTÓRIA Moçambique no Guinness Book, fruto de um povo que chora O povo clama, o povo ora, o nosso povo implora A plena democracia que foi apedrejada e se foi embora Mas nós somos resistentes, somos perentes Levamos a maçã e mandamos comer as serpentes E até trouxeram aquele palhaço do Lil Wayne Mas aqui não é no circo, não é fácil ver os nossos dentes Há uma criança que cantou que o galo já não canta Só pra ser dado umas bolachas, agora está embrulhado nas mantas Não adianta se meter pro movimento das massas Aqui não se fota, aqui se espanca pior na manga e na munhava Professores e enfermeiros tiraram umas patas Votaram na continuidade pra reforçar a aliança Aqui polícias não manipularam as armas Estão do lado do povo e também votaram na esperança Movimento Democrático de Moçambique O galo que cantou até tirar a pera da imundiça Imundiça deixada pelo camarada Chivavis Brincaram no parque, aqui nós estamos pra Macaquiz Pazem pra aeroporto pra despedirem-se da Estela Aqui não matou nem nem uma puta que espelha da beira Mesmo com fraude, Jaime Neto aqui levou rasteira Perguntem lá o Bull e aqui viu muita poeira Povo na liderança, povo na vigilância Até tentaram mas aqui na beira se leva a purrada Deve-se mango, não deixou a cidade em mãos erradas Até o ciclone daí tremeu com a nossa puxança Agora quem é essa pra vir aqui nos atrapalhar? Nem conhece o porta-mato da CTM que sai até no solar E esses lambipotas não estão aí pra te consolar Só queriam comer e beber e no final não foram te votar E esses vossos resultados não são reais Todos vos entregaram uns 24 mil votos a mais Mas nem com isso levaram pontapés numa cofo Vocês não concorreram com nenhum partido, concorreram com o povo MDM é o povo, Alvano Caris é do povo Mesmo se fosse essa segunda volta, iríamos ganhar de novo Nós nos recusamos a ser cúmplices da corrupção Cidade da beira deveria ser a capital desta nação Queriam que voltássemos a viver de novo, nem me disse Como era na época do camarada Chivaviz Brincar em um parque aqui não estamos pra magaquiz Beirei dos perenses, viva Alvano Caris Queriam que voltássemos a viver de novo, nem me disse Como era na época do camarada Chivaviz Brincar em um parque aqui não estamos pra magaquiz Beirei dos perenses, viva Alvano Caris Uuuuuh Isso aí não vão conseguir, velho Yeah, yeah, yeah Uuuuh Não tem mais nada de dizer, velho I'm out Beberam uma estelinha agora, bem gelada, you know Obrigado Obrigado